Em Joel, capítulo 2, versículo 12, lemos o seguinte, Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O jejum é o ato de se abster total ou parcialmente de alimentos por um período definido, visando um propósito específico. Hoje em dia, inclusive, tem sido cada vez mais comum as pessoas fazerem jejuns por motivos de saúde ou até mesmo estética. Mas a Bíblia recomenda o jejum como um ato de renúncia na busca de mais intimidade e relacionamento com Deus. É certo que o jejum na Bíblia não é uma ordenança, não há regras fixas sobre como ou quando praticá-lo. No Antigo Testamento, por exemplo, na Lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído, o dia da expiação, previsto em Levítico, capítulo 23, versículo 27. Porém, há inúmeros exemplos de pessoas na Bíblia que jejuaram em busca de presença, de direção, de discernimento e favor de Deus, como Davi, Esté, Daniel, Esdras, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus. O Senhor pressupõe que nós, como seus discípulos, jejuaríamos e afirmou isso aos fariseus ao dizer em Lucas, capítulo 5, versículos 34 e 35. A igreja primitiva entendeu a recomendação do Senhor e tia a prática do jejum como atitude importante em diversos momentos. Atos, capítulo 13, versículos 1 a 4, relata que, enquanto os irmãos na igreja antioquia jejuavam e buscavam ao Senhor, o Espírito Santo mostrou-lhes que deviam separar Paulo e Barnabé para o trabalho missionário. Mais adiante, em Atos, capítulo 14, versículo 23, nós vemos que Paulo e Barnabé, ao designarem os presbíteros em cada igreja, oravam e jejuavam, recomendando-os ao Senhor. Assim, também nós, hoje, devemos buscar a prática do jejum, entendendo que ele não muda o coração de Deus ou, de alguma forma mística ou ritual, possui algum poder em si mesmo. Mas que é um ato que nos ajuda a subjugarmos a nossa carne, desenvolvermos domínio próprio e, assim, podermos nos concentrar mais nas coisas do Espírito, para que o Senhor mude o nosso coração.